Presidente da OAB, como é que só vale esse quadro de manifestações? Acho que agora, depois da Copa das Confederações, ameniza o quadro ou não? Eu acredito que não. O país está insatisfeito, a população aguenta mais promessas que não se cumprem. É muito importante para o país também manter a reivindicação para que saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana venha a melhorar. A OAB contribui com um projeto firme de reforma política. Já iniciamos a coleta de assinaturas e é importante que a população participe para que nós possamos entregar ao Congresso Nacional um milhão e meio, dois milhões de assinaturas, um projeto que pode mudar a forma de fazer política no país. Como é que está esse projeto da OAB, da reforma política? Estamos já coletando as assinaturas. O presidente Marcos Finiço apresentou a presidente Dilma pessoalmente. Agora é coletar as assinaturas e fazer valer a vontade do povo. A campanha já está na rua? Já está na rua. Hoje temos no Conselho Federal mais um manifesto, divulgando através da informação da OAB site, programas de televisão, através dos meios de comunicação da ordem, para que todos possam conhecer o projeto, opinar e apresentar ao Congresso. Com relação à inflação, está preocupado? Acho que é uma preocupação de todos. Nós vivemos um momento de instabilidade. A Copa das Confederações veio como uma demonstração para a população de quando o Estado quer, ele pode fazer. E é preciso também que faça em relação aos reclames da população.